Está chegando o 7 de setembro monárquico, bandeiraço da independência. A pró-monarquia Casa Imperial do Brasil louva a iniciativa de grupos monarquistas e convoca a todos para mais um 7 de setembro. Participações confirmadas dos príncipes Dom Bertrand de Orleans e Bragança e Dom Antônio de Orleans e Bragança. E você também vai?